O Instituto Datafolha divulgou ontem a mais recente pesquisa de aprovação do governo Bolsonaro. E Bolsonaro nunca esteve tão popular como ele está hoje. Bolsonaro tem hoje 37% de avaliações de bom e ótimo. Esse é o maior valor desde que o Datafolha começou a fazer a avaliação do governo Bolsonaro em março de 2019. Na última avaliação, Bolsonaro tinha 32% de bom e ótimo, saltando 5% para 37%. Eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, o link está aqui na descrição. É um vídeo bastante crítico à postura da esquerda, porque de fato a esquerda errou demais ao longo desses um ano e oito meses de governo Bolsonaro. A esquerda não conseguiu se conectar com as camadas mais populares. A esquerda não conseguiu de fato apresentar um projeto alternativo a Bolsonaro. Então muitos estão dizendo que é pura e simplesmente por conta do auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem a sua responsabilidade para o aumento da aprovação de Bolsonaro. Mas não é só o auxílio emergencial. E eu gostaria muito que você visse essa minha análise para que você possa ser também mais crítico com os seus candidatos e com os seus políticos de esquerda. O link está aqui na descrição. E hoje o Datafolha fez uma nova divulgação a respeito da responsabilidade de Bolsonaro com as 100 mil mortes da Covid-19. E geralmente o Datafolha faz isso. Ele faz a pesquisa para ver a aprovação do governo e depois também avalia um assunto de interesse no momento. Já avaliou Bolsonaro com o caso Queiroz, a imagem de Bolsonaro e agora a responsabilidade de Bolsonaro com as 100 mil mortes de Covid-19 que nós tivemos recentemente. O Datafolha divulga primeiro a pesquisa principal e depois ele vai divulgando esses resultados que eles também colheram junto com a pesquisa principal. E hoje saiu a responsabilidade de Bolsonaro na pandemia com as 100 mil mortes. E esse vai ser um vídeo também de crítica às esquerdas, porque as esquerdas têm sim uma responsabilidade no resultado que foi divulgado pelo Datafolha. Para 47% das pessoas, Bolsonaro não tem culpa. Ele está isento das culpas das 100 mil mortes. E por que esse número? Porque a esquerda... E aí a esquerda tinha que ser oposição a Bolsonaro e não oposição vindo da direita. Porque a esquerda não soube abordar a pandemia da forma apropriada. A esquerda abordou a pandemia da forma incorreta e de fato não tem como criticar Bolsonaro, não tem como culpar, não tem como responsabilizar Bolsonaro pelas 100 mil mortes pela forma que a esquerda abordou a pandemia de Covid-19. A esquerda, e um país como um todo, mas a esquerda tinha que ter influenciado para abordar o vírus de um modo político e não de um modo clínico e não de um modo médico ou de um modo biológico. O país abordou a pandemia de um modo biológico e de modo biológico de fato não tem como responsabilizar Bolsonaro pelas 100 mil mortes no nosso país. E por que não? Porque se nós vamos abordar de um modo médico, de um modo biológico, nós temos que combater o vírus, combater a pandemia de um modo médico e de um modo biológico. Só que como nós vamos fazer isso se não há vacina? Como nós vamos fazer isso se não há remédio? Se nós não temos vacina, se nós não temos remédio, não tem o que fazer para combater o vírus, se essa é uma questão biológica, se essa é uma abordagem biológica. O que Bolsonaro poderia ter feito para combater o vírus se não há remédio e se não há vacina? Nada. Nada. Não tem o que fazer. Porque se nós temos que esperar um medicamento, se nós temos que esperar um remédio, se nós temos que esperar uma vacina, nós não podemos fazer nada a não ser esperar. E pensando desse modo, Bolsonaro até fez muito, porque ele incentivou o Anitta, incentivou a cloroquina. Se não há medicamento, vamos no que temos. Se não há algo que tenha uma comprovação científica, vamos naquilo que a gente pode achar que tem uma chance de salvar as pessoas. Vamos de cloroquina com azitromicina. Por que já que não há remédio? Já que não há vacina, vamos pelo menos então para o desencargo, vamos orar, vamos tomar bicara de EMA, vamos fazer ozonioterapia, vamos tomar cloroquina, porque é melhor do que nós esperarmos pela nossa morte. Pelo menos vamos morrer lutando. E Bolsonaro está dando uma alternativa para você. Ele não quer desacreditar em você, ele vai lá e pede para você tomar a cloroquina. Então Bolsonaro está fazendo tudo o que ele pôde fazer para combater o vírus. Incentivou as pessoas a tomarem o remédio, incentivou as pessoas a fazerem sabe-se lá o quê. Por quê? A abordagem que foi feita foi uma abordagem biológica. E na abordagem biológica não tem como culpar Bolsonaro. E não tem como culpar ninguém. Mas o vírus não é uma questão biológica. A pandemia é uma questão política. Porque se fosse algo biológico, nós tínhamos que ter uma quantidade de mortos parecidas com os outros países. Não em termos absolutos, porque nós temos as diferenças da população. Mas em termos relativos, nós tínhamos que ter uma quantidade de mortos parecida com os outros países. E aí você vai falar. Ah, Léo, mas o Brasil é um país heterogêneo. O Brasil é um país diferente. Cada país tem a sua particularidade. E eu concordo com você. Eu concordo absolutamente com você. Não adianta eu querer comparar, por exemplo, uma maçã com uma banana, com uma uva, com uma jaca, com uma melancia. Porque apesar de serem frutas, são frutas completamente diferentes. Tudo bem. Mas nós podemos tentar comparar uma maçã com uma pera. Ou com uma maçã verde. Porque são coisas bem parecidas. E aí eu posso pegar a quantidade de mortos na Suécia e comparar com os países vizinhos. Porque Suécia e seus países vizinhos são pequenos. Têm lá características muito parecidas. E se você pegar, você consegue colocá-los dentro do estado de Minas Gerais. Até mesmo a população. Então por que que na Suécia morreu mais gente do que nos países vizinhos que compartilham certos traços, até mesmo culturais, com a Suécia? Por quê? Porque na Suécia nós tivemos uma política estúpida que provocou um aumento maior, provocou uma quantidade maior de mortos pela Covid-19. Portanto, o vírus é político. As pessoas que estão morrendo hoje no país são as pessoas, no nosso país, são as pessoas mais pobres. Porque elas não conseguiram nunca fazer o distanciamento social. Ah, mas nós tivemos lockdown. As pessoas ficaram sem trabalhar. As pessoas ficaram sem pegar a condução. Só que essas pessoas que moram nas periferias, elas moram com muitas pessoas. Elas não têm um acesso básico à higiene. Não há algo encanado. Elas não conseguem lavar as mãos. Não é simplesmente você se distanciar das pessoas. O isolamento social envolve distanciamento. Envolve higienização das mãos. Envolve vários outros elementos para que ele possa ter, de fato, eficácia. E essas pessoas não conseguiram. Então elas nunca fizeram isolamento social, mesmo estando em casas. Essas foram as pessoas mais afetadas pelas políticas de isolamento. Porque sem o consumo, os empreendimentos dos bairros, os empreendimentos pequenos, que acabam, que são os grandes geradores de emprego no país, acabaram fechando. Bolsonaro e Guedes viraram as costas para esses empreendedores. Viraram as costas para esses empresários. E esses empresários fecharam, esses empresários quebraram e as pessoas tiveram desemprego. Porque elas foram desabastecidas, enquanto Guedes beneficiou os bancos durante a pandemia. Então era uma abordagem política e não foi abordado dessa forma. A esquerda viu que nós estávamos abordando de modo biológico, de modo médico, e não fez absolutamente nada para conscientizar as pessoas. Porque o vírus é uma questão política. Por que ele matou mais no Brasil? Porque ele encontrou aqui um ambiente propício, politicamente propício, para conseguir matar mais. Ah, mas nosso país é um país muito desigual. Nosso país é um país muito heterogêneo. Por que o vírus matou mais pessoas na Suécia do que nos países vizinhos? Porque lá ele encontrou um ambiente político que pudesse provocar mais mortes do que nos países vizinhos. E agora, se o vírus é algo biológico, como eu posso culpar o Bolsonaro? Não tem como culpar o Bolsonaro, não tem como culpar absolutamente ninguém. Porque se é algo biológico, nós temos que esperar que a biologia possa nos salvar. Nós temos que esperar que a medicina, já que é algo médico, que a medicina possa nos salvar. Se é algo farmacológico, nós temos que esperar que a ciência nos salve. E aí, a ciência tem o seu tempo. Tem seis meses, tem um ano, dois, três, ou muitos anos, como no caso da AIDS. Então, como que nós vamos culpar o Bolsonaro? Como nós vamos responsabilizar o Bolsonaro? Não tem jeito. Então, lá em 2022, quando nós tivermos o debate, como que alguém vai falar, você, Bolsonaro, matou 100 mil pessoas? Ele vai falar, eu não. Era uma questão biológica. Eu não tinha o que fazer. Eu tinha que esperar uma vacina. Eu tinha que esperar um remédio. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu tentei dar uma esperança para as pessoas com a cloroquina. Vocês que não quiseram. Ah, mas não tinha comprovação científica. E aí, nós tínhamos que esperar a ciência dar a sua comprovação e deixar as pessoas morrendo? Era melhor dar a cloroquina, que mesmo sem comprovação científica, poderia ativar alguma coisa no cérebro da pessoa via placebo e salvar aquela pessoa. Porque é uma questão biológica e não é uma questão política. Como que você cobra o Bolsonaro agora, sendo que o vírus foi abordado de modo político? E aí, as pessoas vão falar, a esquerda perdeu a narrativa? A esquerda perdeu a narrativa? Ou melhor dizendo, o Bolsonaro venceu a narrativa da pandemia? Claro que ele venceu, porque foi abordado de modo que não tinha como o Bolsonaro perder essa narrativa. Porque se é algo biológico, não havia nada o que ele pudesse fazer. E ele é tão vitorioso, que com os 600 reais, ele descobriu o caminho para ser reeleito em 2022. Então a pandemia foi excelente para Bolsonaro. Como eu falei no meu vídeo de ontem, Bolsonaro cresceu a sua aprovação em cima de uma pilha de corpos. Porque em plena pandemia, com 100 mil mortes no nosso país, Bolsonaro aumentou a sua aprovação e está mais popular do que nunca. Quando ele deveria estar com a pior aprovação. Mas por quê? Porque houve uma abordagem biológica do vírus e não uma abordagem política. Portanto, Bolsonaro não pode ser responsabilizado. O que ele pode fazer é ser enaltecido pelo que ele fez para tentar salvar as pessoas. Com o auxílio emergencial, com a cloroquina, dentre outras coisas. E essa pesquisa do Datafolha, divulgada hoje, também ajuda a explicar por que Bolsonaro conseguiu crescer de sua aprovação, crescer com a sua aprovação, durante a pandemia. Porque as pessoas isentam Bolsonaro da responsabilidade. Já que a oposição, e aí eu tenho que colocar a culpa também na esquerda, responsabilizar a esquerda por isso, não conseguiu abordar o vírus do modo apropriado. Abordou de um modo que protegia Bolsonaro. Porque o que ele poderia ter feito, já que o vírus é biológico, não tinha o que ser feito. Agora, como você coloca como algo político, aí ele poderia ter sido responsabilizado. Aí sim, Bolsonaro tinha que ser responsabilizado. Mas como algo político, como algo político, não perdão, como algo biológico, não havia nada que pudesse ser feito. É mais uma bola fora que a esquerda dá com a população, podemos dizer assim. É mais uma bola fora que a esquerda dá durante o governo Bolsonaro. A esquerda está ficando cada vez mais coadjuvante. Parece que ela não consegue mais entender o nosso contexto social. E se você, o nosso contexto nacional social, e se você não entende o contexto, você não consegue entender os caminhos, você não consegue entender onde você está inserido. E de fato é uma pena, porque Bolsonaro, ele é culpado pelas mortes das pessoas. Porque ele fez uma política nociva. Mas como o vírus não tem uma abordagem política, não tem como responsabilizar. Se você gostou, clique, se inscreva, compartilhe, deixe os seus comentários. E me siga também lá no Twitter, arroba Profileo Oficial.